Curiosidade, cara, essa aqui é a minha mochila desde 2003, ela tá intacta e foi a única mochila que não arrebentou isso aqui, ó. Eu tive várias mochilas, no final do ano elas arrebentavam isso, porque a gente tinha que levar quilos e quilos de livro pra escola. Não sei se isso mudou, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, a gente tá fazendo VEDA Vlogs todos os dias em abril, então estamos no sétimo, o que significa que inteiramos uma semana de Vedas. Palma pra gente. Tá melhor agora, não tá? Acho que sim. A gente só vê só essa parte aqui do corpo, não precisa ver as perninhas andando pra um lado e pro outro. Estou gravando o VEDA, mandem perguntas com o tema escola. Show de bola, vamos lá. Na última vez que a gente fez um vídeo com participação de vocês via Twitter, eu contei a história desse canal, você pode ver esse vídeo na playlist dos vlogs aí. E a gente no finalzinho respondeu as perguntas. Hoje a gente vai começar já com as perguntas de cara, porque o pessoal já tá mandando aqui, bem participativo. Show de bola, gente, vamos lá. A primeira pergunta é do Wallace. Você já pensou em explodir a escola? Não, mas já tive amigos que cogitaram a ideia. Claro que é zoeira, gente, é zoeira. Não explodam a escola, essa é uma péssima e terrível ideia. Agora eu pergunto pro Wallace. Wallace, você já pensou em explodir sua escola? O que tá acontecendo, jovem? Senta aqui, vamos conversar. Alisson L, 1912, já teve que ser representante da turma? Se sim, como lidou com isso? Alisson, não. Nunca quis ser, por mais que a gente já tenha tido oportunidades e tudo mais, sempre apareceu na minha turma outras pessoas que queriam esse protagonismo, que queriam estar lá como representante, que gostavam dessa coisa política de ir na diretoria e ser a porta-voz da sala. Então quem sou eu para tirar esse mérito dessas pessoas? Ainda mais porque eu sou um cara introspectivo, eu chego num lugar onde eu não conheço absolutamente ninguém, eu fico na minha. Eu não sou tímido, mas eu também não sou aquele cara que chega e fala E aí, galera, tudo bom com vocês? Deixa eu pegar todas as suas responsabilidades aqui. Eu sou o representante da sala. Não, eu fico vendo o circo pegar fogo de longe, gente. Eu sou esse cara. Eu fico olhando pro representante passando perrengue lá na frente. Eu fico vendo aquelas reuniões de turma onde o representante é praticamente jogado na fogueira e o meu eu interior fica rindo. Ainda bem que eu não peguei esse pepino. Eu sou esse tipo de cara, tô sendo sincero. Gente, meu cabelo está uma tragédia e vocês não me falaram o que tá acontecendo. Onde tá indo a confiança? Vai continuar essa tragédia, eu não ligo. Só passar a mão assim, ó, que fica pior. E aí vocês desejam que eu tivesse com o cabelo antes de ter estragado ele. O Iago perguntou, já ficou afim de alguém? Cara, eu acredito que sim. Praticamente todo dia eu era afim de alguém. O que acontecia é que as coisas mudavam e a pessoa que eu era afim às vezes mudava. Às vezes ela começava a namorar com outro cara, meu coração ficava partido, mas eu era um cara que não conseguia chegar. Eu ficava na minha sofrendo por amor, escrevendo poesias, mandando rosas pra mim mesmo. Não, mentira, essa última parte não acontecia. Mas não chegava, cara, não chegava. Eu peidava na farofa, eu era bunda mole. Hoje, eu acho que se eu voltasse no tempo, voltasse com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu não perderia oportunidades. Porque mais vale na vida você tentar e tomar um não do que você nunca ter tentado e viver com esse arrependimento pensando, e se eu tivesse tentado? Dica da vida agora. Você que ainda está no colégio e tem chance de fazer isso, eu posso mudar a sua vida com uma dica? Tente, cara, tente. É melhor você receber um não. E os seus colegas vão ficar zoando você porque você tentou, vão te chamar de bobo, de besta, de otário, qualquer coisa do tipo. Mas, ó, isso é só inveja, porque eles não têm capacidade de tentar, então tentou denegrir quem está fazendo alguma coisa. O mundo funciona assim, gente. Toma cuidado. Acostuma. Hoje é sexta-feira, então eu vou dar um desconto pra vocês. Mas semana que vem, você que está vendo esse vlog agora, compromete comigo. Você que gosta de alguém no colégio, semana que vem, você tem uma semana para chegar na pessoa e expressar os seus sentimentos. Eu quero ver todo mundo chegando na sexta-feira que vem, comentando aqui nesse canal. Agazo, obrigado. Eu levei um fora por sua causa. Mas você vai me agradecer mais tarde. Quando você crescer e ver que pelo menos você tentou. Quando você olhar pra trás e falar, nossa, eu era afim dessa pessoa? O que que aconteceu? Ou quando você estiver relembrando as trouxices que você fez na vida. Vai por mim. Esse vlog vai fazer muito sentido pra você daqui a 10 anos. Volte e assista. Dimitri Fonseca. Como foi suas notas? Você era bom aluno? Já ficou de recuperação barra reprovou? Cara, eu sempre fui muito bom aluno. Eu nunca gostei de ter o meu nome ligado a qualquer coisa. Então eu fazia o meu melhor naquele possível ali pra poder tirar notas boas. Então minhas notas costumavam ser bem altas sim. Fora que, se você tira notas boas nas primeiras etapas, você depois já tem nota suficiente pra passar de ano. Pode ficar muito mais tranquilo no fim do ano. Ao invés de ficar igual um desesperado tendo que estudar malucamente, indo em todas as aulas no final do ano, precisando tirar 9 em 8. O que significa que você tinha que fechar a prova e contar com o milagre do professor. Reprovar eu nunca reprovei, nunca tive nem perto de reprovar, mas eu tive recuperação em dois momentos da minha vida. E eu fiquei muito, muito chateado com isso, porque eu não tava acostumado e tive que lidar com isso. E um desses casos, o professor simplesmente não ia dar aula, e quando ele ia, ele dava aula à tarde e a gente estudava de manhã. Então praticamente ninguém ia, todo mundo ia fazer qualquer coisa, tipo jogar videogame. E ele também não ligava muito pra isso. A própria aula dele tinha tipo 3 alunos só que ia. Sabe aqueles alunos que vão pra escola, que o pai obriga a ir em qualquer coisa que tem na escola e fica lá do início até o fim? Que se o cara faltar de aula, ou é apocalipse, ou a família inteira morreu? Porque nem se a pessoa entrar em coma, ela falta aula. Pois é, era essa galera aí que ia na aula dele. O que ele fez? Ele simplesmente chegou no final da etapa, onde ele precisava dar nota pra todo mundo. Ninguém foi nem fazer prova dele, porque ele falou que não precisava. E ele foi fazendo assim. Letra A, aprovado. Letra B, recuperação. Quem tinha nome com tal, letra, ele tava de recuperação, gente. Olha que critério bonito. E aí eu entrei de recuperação. Ele mandou a gente fazer um trabalho pra poder resgatar a nossa nota e voltar pra nota mínima que a gente tinha, que era o 60%. Ninguém fez. Mas eu, na vergonha que estava por estar em tamanha situação lastimável, nunca antes presenciada, resolvi fazer o trabalho. E eu fiz, e eu entreguei. E o professor ficou surpreso que eu entreguei o trabalho. Ninguém mais tinha feito, gente. Ninguém mais. E eu fiquei com a mesma nota de todo mundo no final, que era o 60% que você ficava quando você tirava 100% na recuperação. Ó. Ótima história, ótimo momento da minha vida. Meu Deus, que calor. Tô derretendo aqui nesse quarto. Gente, curtam os vídeos. Deem like. Assista. Divulga o canal. Eu preciso comprar um ar-condicionado. A camisa tá parecendo camisa de pijama. Leapking40, já foi excluído na escola? Cara, você devia ter perguntado assim. Já foi incluído na escola? Porque minha vida inteira foi ser excluído na escola. Como eu disse a vocês, eu sempre fui um cara de ficar na minha. Teve um período da minha vida meio conturbado aí, que eu fiquei bem gordinho. E aí eu sofria por ser gordinho, por ser baixinho, porque eu era muito baixinho na época. Eu cresci quando eu tava no segundo pro terceiro ano. Cresci espichei, cresci 20 centímetros em três meses. Foi bizarro. Mas eu era muito baixinho, pequenininho. Terceiro, menor, gordinho. E aí daquele jeito, né? Entrava na sala, ficava na minha, tirava nota boa. É um prato cheio pra você sofrer bullying de todos os tipos. Eu tinha 700 mil apelidos. As pessoas só gostavam de mim quando tava perto de prova. Aí eu era o melhor amigo de todo mundo. Bonitão, seduzente, a delícia. A coisa mais legal que aconteceu na vida de todo mundo. Sentia felizão, né? Era o único momento que eu era incluído. Acabava o período de prova. Fazia a prova em dupla com alguém que eu escolhia. Escolhi a dedo, cara. Olha que legal. A vantagem de você tirar uma nota boa é exatamente essa. Todo mundo te ama na hora da prova. E você pode escolher a dedo. Inclusive, para aquela menina que você gostava muito, você pode falar, vamos fazer prova? E ela fala, sim, vamos, toda feliz. Esse é o momento de alegria do cidadão, né? Do cara que sofre bullying. Quando a pessoa que você gosta fala, mesmo que por interesse que quer fazer prova com você, são os 50 minutos de prova mais felizes da história da pessoa. Aí depois você termina a prova, não conseguiu chegar nela, vai pra casa, sofre, come um monte de coisa, engorda muito mais, sofre com arrependimento de não ter tentado, vai dormir em lágrimas e posição fetal, e promete que amanhã será um novo dia. Mas nunca é até acabar o colégio. Mas é assim que a gente cresce na vida, são com essas decepções. Então abracem o fracasso e aprendam com ele. Olha, tá ficando profundo esse vídeo, caras. O Nicolas está perguntando, qual matéria você mais gostava e qual você odiava? Vamos terminar esse vlog sentado que eu estou muito cansado. O Nicolas perguntou, qual matéria você mais gostava e qual você odiava? Cara, eu mais gostava de português, redação, né, literatura, história e geografia. Essas eram as matérias que eu adorava, que eu ia pra aula assim, yes, aula. E a matéria que eu mais odiava era física no ensino médio. Eu só comecei a gostar de física de fato quando eu fui estudar pro vestibular, que aí eu aprendi física de uma maneira mais divertida do que aquela que foi ensinada durante o ensino médio. O Zezinho perguntou, Agazo, você já brigou na escola? Sim, já briguei. Que eu me lembre pelo menos uma vez. Como eu era um cara que sofria muito bullying, eu ficava na minha, cara. Eu ficava lá engolindo sapo o tempo todo. Às vezes eu não acho que vale a pena comprar briga. Mas teve um dia que eu estava fazendo aula de judô. Acabei ficando só seis meses, porque eu tinha alergia ao tatame, a poeira que levantava, e aí eu tive que sair porque senão eu ia morrer. Mas estava lá aprendendo. Estava lá fazendo aula, aprendendo a fazer os rolamentos, a jogar a pessoa no chão, segurar no tatame e virar, e jogar no chão e tudo mais. E tinha um cara meio problemático, que eu nunca sei porquê, mas nunca foi com a minha cara, também nunca ia com a cara dele, que também estava fazendo judô. Por alguma razão, eu estava em um dia lá conversando com meus amigos, que estavam fazendo judô ali, as pessoas que eu conhecia, porque era todo mundo de tudo quanto é sala diferente, numa turma só de judô. E eu tomei uma voadora nas costas. Na hora, eu não entendi direito, eu fui caindo para o canto assim, olhei e era um cara que, e eu estou dizendo a vocês, que não ia muito com a minha cara, que me deu uma voadora. Ele falou, he he, o que você vai fazer? Eu disse, nada, eu sou pacifista. Na verdade, eu não disse isso não, mas eu agi assim. Aumenta a luz, aumenta a luz, aumenta a luz porque é um momento lindo. Pronto, olha, faça-se a luz. Eu falei, tudo bem, tudo bem, acontece, né? Você está parado, toma uma voadora, quem nunca? Levantei e continuei conversando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque quando você ignora uma pessoa, parece que dói mais do que qualquer tipo de atitude. O sujeito não gostou de ser ignorado, então esperou mais uns dois minutinhos, veio e deu outra voadora. Eu pensei, olha, uma está ok, está aceitável, duas está no limite. E eu falei com ele, olha, você vai parar, porque senão eu vou reagir. E eu sou um cara assim, caras, eu tolero até certo ponto, mas depois que alguém me tira do meu ponto de tolerância, eu costumo apelar, eu costumo fazer coisas agressivas e que eu não me orgulho disso. Então, após a segunda voadora, eu estava lá conversando com as pessoas mais uma vez. Eis que veio a terceira voadora. E essa terceira voadora eu já estava esperando, porque ele já estava com cara de que ia continuar provocando. Quando ele veio com o pé, eu segurei o pé dele e já torci. Ele caiu de pescoço no chão. E o pescoço bateu. E aí depois eu fui para cima dele, comecei a socar, e ele com o pescoço lá todo, ele começou a ficar roxo, 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 roxo. E aí eu fui e soltei ele. Quando eu soltei, ele começou a chorar e foi embora. E esse foi o dia que eu briguei na escola. Eu nunca fico orgulhoso disso, eu acho que foi horrível a minha atitude, mas às vezes você apanha, apanha, até que você decide revidar. Acaba sendo uma coisa instintiva. Eu não recomendo que vocês briguem na escola, eu não recomendo que vocês arrumem confusão, porque isso só leva a coisas piores. Mas foi acontecer isso e ele nunca mais mexeu comigo. É o que eles dizem, caras. Quando você sofre bullying, a pessoa não está esperando uma reação. Então às vezes quando você demonstra qualquer tipo de reação, responde ou coisa do tipo, o bullying acaba sendo pego de surpresa. E aí ele passa a olhar e fala, opa, esse cara não é tão fraco como eu pensava. Então vamos deixar ele quieto ali, não vamos mexer com ele mais não, vamos mexer com outros caras ali. Mas de qualquer forma, não ouça isso que eu estou dizendo como exemplo pra nada. Eu estou dizendo a vocês, sejam bozinhos no colégio, gente. Não levem isso que eu falei aqui como exemplo. Não vale a pena brigar, não vale a pena arrumar confusão, você sofreu com dor de cabeça, enfim, é daquele jeito. Escola é bacana pra você aproveitar, pra você estudar, pra você fazer suas obrigações e pra você chegar em casa e assistir vídeo aqui do canal. Olha só que legal, adicionei um merchan aqui no final, completamente improvisado e ousado. Obrigado por terem assistido, caras. Espero que tenham gostado. Obrigado a vocês que me seguem no Twitter por participar mais uma vez, rapidamente, quando eu solto um tweet falando assim, vocês vêm e reagem e participam. Isso é show de bola. Quem quiser participar, me segue no Twitter. De repente a gente faz algum outro vídeo e você pode ver um tweet e participar também, beleza? É nóis, a gente se vê nos próximos Vedas. Agora, se você gostou, se você quer ver outros vlogs, clica aqui na descrição ou então no primeiro link aí dos comentários pra você poder assistir. A gente tá fazendo o VEDA, como eu disse, vídeos todos os dias em abril e a gente se vê amanhã nos outros três vídeos que a gente tá fazendo por dia. Tchau!